e o cão varde tá aí é um cão vardinho é é um cão vardinho tá bom salve amantes da natureza salve galera vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como nós fazer um vaso de pneu deixa eu botar os pneus aqui os pneus os pneus o vaso para ficar bem charmoso aí ó não sabe como colocar uma frutífera ou plantar alguma coisa o pneu é uma grande opção aí eu vou fazer um vaso de pneus para mim poder para mim poder fazer sabe o que a gente plantar uma frutífera para nós escolher uma frutífera ali que nós fizemos uma enquete esses tempos num vídeo o pessoal falou para nós plantar o limão só que aí eu lembrei que já tem três limão plantado aqui né então eu vou escolher alguma outra fruta para plantar aqui dentro que eu não sei ainda a gente não escolheu ainda ó você molha e depois você vem cortando com a faquinha os pneus ó eu uso uma faquinha de serra comum comum aí vem aqui ó galera se inscreve aí no canal deixa o like tem muito vídeo aí top aí ó logo logo vai ter muito vídeo bom se Deus quiser nós estamos se programando para poder transformar aqui a chácara porque está difícil com o trabalho lá na frente conciliar as coisas não está fácil nós vamos fazer hoje fazer o sorteio da bolacha aí ó vamos fazer a primeira etapa é essa a a a a a Pronto, agora. Tirei. Tirei aqui. O que serve para fazer a parte de cima? Agora aqui, ó. Vamos fazer o quê? Vamos virar esse pneu. Vamos virar esse pneu. E ali vai servir para a parte de cima. Ou esse ou o outro. Vamos ver. Qual tiver mais redondinho. Ó, para virar o pneu, eu boto o joelho aqui em cima. Ó. Aí depois pega aqui, ó. Você fez uma dobra. Fez ele dobra, pronto. Agora aqui, ó. Olha você aí. Estou empurrando aqui, ó. Eu não quero melar muito minha roupa, mas vai melar de todo jeito. Ó. Pronto, ó. É meio simples, ó, gente. Aqui, ó. Como é que virar o pneu? Pneu pequeno, que é mais fácil de fazer, né? Vai virar uma linha no pneu. Claro, 13, 14. Onde eu molhei. Mas está aí, ó. Ó. Tcharam. Tcharam. Aí, ó, gente, ó. Pode fazer um fundo. Eu vou fazer o outro agora. Não, não vai fazer fundo. Não, esse é um vaso que eu vou fazer. Então, aí eu vou fazer o outro. Daqui a pouco eu volto a nós emendar e eu mostrar para vocês como é que ficou o vaso. Seguinte, ó. Infelizmente, eu ia fazer o vaso e mostrar para vocês, mas não dá. Não tem o parafuso. Tinha lá em Itaboa tanto parafuso velho, tanta coisa, que eu não tenho nada. Não tenho nada, nada. Absolutamente nada. Nenhum parafuso. Nada, nada. Tudo. Hoje é fechado, tudo. Um simples parafuso aqui é difícil. Fechado. Se eu precisei de um parafuso para parafusar um negócio aqui, quebrei o negócio e não consegui porque não tinha parafuso. É complicado. Mas, aí, ó. Está aqui, ó. O processo é esse. Então, você vai fazer o seguinte. Um pneu tem que ser 13 e o outro tem que ser 14, tá, gente? O pneu 14 e o pneu 13. Por quê? Porque um entra dentro do outro, está vendo, ó. Só que você não vai fazer um vasinho assim baixo, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ele é parafusado aqui com... Parafusar para isso ali. Com um parafuso ali, ó. Ele fica assim alto, ó. Aí dá para você colocar em uma planta que cria uma raiz bem grande. Entendeu? Então, esse vai ser o processo dela aí. Vai ficar assim, ó. Só que, infelizmente, não será hoje. É, mas aí vocês fazem, né? Parafusam. Quando eu tiver com parafuso, eu vou fazer um... Depois você pinta também, fica lindo. Quando eu tiver com parafuso, eu já vou comprar o parafuso. Eu vou comprar uma tintinha, um dia que eu tiver com dinheiro aí. E aí eu faço e já pinto e já mostro para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra ideia que eu tenho. Que você que tem frutifra e quiser fazer uma proteção bem legal. Eu vou mostrar para vocês. E vocês vão dizer se é bom ou não. Para mim, eu acho bom porque eu já usei. E é maravilhoso. Eu vou dar uma pausa e eu vou mostrar para vocês nas frutifras lá em cima. Bom, galera, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui também é uma ideia boa para você fazer, ó. Está vendo aqui, ó. Você faz isso e deixa a planta no meio, no centro. Ó. Aí você joga a terra aqui para os cantos. Ó. Joga a terra para os cantos. Pode jogar a terra para os cantos. Aqui, ó. Aqui no abio. É, aqui é o abio. Aí aqui dentro você enche de folha. Enche de folha. Por quê? Fica uma proteção para o solo. E fica úmido. E as plantas crescem. Eu vou fazer isso aqui nas frutíferas. Vou fazer devagarzinho, né? Claro. Porque assim, eu estou com um problema aqui, gente. Aqui em cima. Está vendo aqui em cima? Deixa eu mostrar. Nós não fez mais. Nós deu. Já colocou mais pneu. Tem mais pneu. Nós pegamos mais uns 20 pneus, né, amor? Mais uns 20. Falta só mais 30. Só que aqui em cima agora, na época da seca, na época de sol, a terra é uma pedra. É muito seca. Muito seca mesmo. Então eu estou tentando conversar com alguém que tenha uma retroescavadeira, né? É. Para vir planear um patamar, dois patamar, três patamar. Porque eu preciso plantar as frutíferas com urgência. Com urgência. Se você tiver água preta, tiver uma retroescavadeira, quiser conversar comigo, entra em contato aí. Nós conversa aí para você fazer essa planeação. Então para nós começar a fazer nossa horta, plantar, que eu já estou desesperado para isso já. É, verdade. Então não tem esse problema. Então eu quero fazer isso lá em cima para eu poder pôr as frutíferas e fazer isso aqui. Eu vou colocar em cada frutífero isso aqui, ó. Do lado. Aí você fala, mas para quê? Gente, isso aqui é bom. Que nem eu disse, o tronco pode engrossar aqui o tanto que for. Ele não vai chegar nessa grossura, porque essas aqui são enxertadas. Estão enxertadas. Então eu vou ficar sem dessa grossura no máximo. É. E aqui você tem como você adubar com mais facilidade. Você tem como jogar água e a água não evaporar, porque vai ter o mato. Então vai ficar bem melhor. O que vocês acharam, ó? Você pinta, deixa colorido tudo, fica lindo. No futuro, vai deixar bem bonitinho. Nós estamos passando apuro com esse negócio, ó. Olha a nossa chaca como está desorganizada. Está um matagal, a gente não consegue. Agora você sabe por quê, gente? Isso é puro. Porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos no sentido de lidar com o trabalho lá na frente. Falta tempo. É o trabalho lá na frente que está pegando todo o nosso tempo. Nós temos uma hora, que nem esse vídeo, que está sendo gravado. Nenhuma horinha de tempo que nós temos. Hoje é domingo. É só uma hora. Nós ultrapassar essa uma hora de tempo para gravar. Já não dá tempo. Já não dá tempo para fazer as coisas. Então, é complicado. Mas olha aqui, ó. Eu vou colocar outra e mostrar para vocês. Eu vou colocar ali agora, nesse pé aqui, ó. Na jabuticaba. Jabuticaba. Que já tem um pé de abóbora também aqui, ó. Eu não gosto de mato, não. Plantado. Tem outra abóbora ali crescendo também, ó. Que ela vai ramar aqui tudinho, ó. Vai ficar muito bom. Eu vou pegar agora um outro para eu colocar aqui para vocês verem. Olha só, gente. Estou vendo aqui que está tendo uma praga aqui, ó. Ó. Opa, opa, opa. Essa aqui é aquela famosa de carapuça. É a coxinilha de carapuça. Está vendo? Ela. Tem que borrifar veneno. Já vou ter que colocar aquele, aquele veneno lá, como é que é o nome? Caltrim. O Caltrim. Ele atrasa um pouco as plantas, viu, gente? Ó. Isso aqui já está com bastante folha, mas eu vou colocar e mostrar para vocês que, mesmo com muita folha, você vai... É, vai ficar com cuidadinho. Colocando com cuidado. Vou... Se tiver duas pessoas era melhor, mas a Lana está filmando, mas nós vamos fazendo. Não, eu consigo. Devagarzinho aqui, ó. Vamos ajudar em alguma coisa. Quebrou. Quebrou umas três galhas, ó. São umas duas, três galhas. Tá bom. Eu chego que quebrou, né? Normal, né? Quebra mesmo. Ó, gente. Agora vamos fazer o quê? Vamos achar um jeito para acoplar ela aqui, ó. Vamos trazer água e aguas essas rotícolas? Sim, vamos aguas todas elas, ó. Aqui é assim, ó, gente. Porque depois nós vamos cimentar em volta, tá? Aqui, nós já avisou e avisa para todo mundo. Nós adoramos chácara. Adoramos a natureza. Nós odeio a mato. Mato não é natureza. Mato é chata demais. Mato é uma praga. É um invasor engraçado. Só dá trabalho para você. Só dá trabalho e não dá benefício. Não tem benefício. Então, o que acontece? O que eu vou fazer? Nós vamos vir fazer aquele processo que nós fizemos lá em Itabô, ali embaixo. Tudo aquele cimentado bonitinho, as frutíferas nas ordens. Aqui é a mesma coisa. Tudo cimentadinho. É, só não vai cimentar onde vai plantar lá em cima. Onde vai ter as plantações. Ó, no lugar onde vai ser as hortaliças, as plantações, milhos e coisa, nós não vamos cimentar. Porque não precisa cimentar. Então, vai ter um patamar enorme lá em cima sem cimentar. Sim, claro. Que vai ser onde nós vamos ter que ficar arrancando o mato sempre. Sim, é. Mas aí é pouca coisa, né? Agora você deixar o espaço todinho para tirar mato. Mil metros de mato, ave marina. Deus o livre. Então, é isso aí, ó. Ó, a ideia é essa, gente. O que vocês acharam? É uma ótima ideia. Também, já que nós não conseguimos fechar o vaso hoje, nós mostramos essa outra ideia aí para vocês. É. Uma ideia bem... Muito top. Idiota. Comenta aí se você já faz isso na sua chácara, no seu quintal, no seu sítio. Deixa eu pegar mato aqui. Você já usa esse sistema. Eu sei que tem muita gente que já faz isso. Olha, os mato já está crescendo ali já. Eu cortei esses mato esses dias. É. Faz o quê? Uns 10, 15 dias que eu cortei os mato. É rápido. Ó, tem araçá lá, bom. Tem araçá, bom. Tem araçá madurinho lá. Beleza, gente? Eu não colhi. Ó, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha na rede de sociais. É isso aí. E de matemática e de inglês, social, matemática e inglês. O quê? É o quê isso, menino? Ó, não se esquece, gente. Like, comentário, é muito importante. Vai ter live hoje. Vai ter live. E nós, esse mês estamos com 98 dólares. Falta 2 dólares para bater 100 dólares. Tudo bem. Ajuda a gente aí assistindo. Tudo bem que nós tivemos uma doação. De 50 dólares. De 50 dólares do... Luiz Queiroz. Do Luiz Queiroz. Lá nos Estados Unidos, Luiz Queiroz. Deus abençoe. Então, ele doa 50 na live, chega 40 para nós, porque 10 fica para o YouTube. O YouTube pega sempre uma partezinha. Aí tivemos doações também, que vai também lá para o AdSense também, né? Que é o gerado da live. Da live, mas aí foi em real, assim. Mas foi em real, né? Então, aí dá um dólar. 10, 20, 20. Então, dá uns 2 dólares, mais ou menos. Então, chega lá. Mas o canal chega nas 100 dólares por mês, eu ficaria tão feliz. Porque aliviaria nós, se nós poderíamos fazer um projeto melhor, né amor? Que é trabalhar aqui sexta, sábado e domingo, lá na frente, com pizzas e lanches. Sim. E ter a semana livre para nós trabalhar aqui. Então, quer dizer. Então, vamos lá. O nosso trabalho lá ganhando dinheiro. E o trabalho no canal, que é o YouTube ganhando dinheiro. Aí a gente consegue conciliar tudo. Seria um paraíso. Aí tá. Ó, projeto novo lá em cima, que vai sair. Quando nós conseguir a máquina, eu quero fazer um lago lá em cima de 8 por 5. É, 4 por 8. De comprimento um lago lá em cima. Vai ficar top, hein? Vai ficar top. Para me criar peixe. Eu vou começar a mexer com peixe, tá gente? Mas não peixe para comer. Peixe ornamentais. Também. É. Para comer também e ornamentais. Por quê? Porque ele é muito mais rentável, né? Mais rentável do que o peixe para comer. Para você vender ele, assim. Embora se eu fosse criar peixe, eu não ia vender peixe jamais. Eu ia vender o filé do peixe, que é mais caro. Você já vende limpinho, bem processadinho. E ó, uma bosta. Bom ou não? Uma delícia. Nossa. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Até o próximo vídeo. Beijão para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Todo mundo está assistindo aí, deixando like, comentando, tá bom? Ó, não se esquece, galera, like e joinha. Eu vou começar a ficar pegando no pé. Like, joinha, joinha, like, comentário, comentário, like, joinha. Que ajuda bastante o canal. Ajuda bastante. Valeu e tchau. Tchau. É nóis.